Eram dois lindos pombinhos apaixonados Que pousaram atraídos pelo som do meu violão Admirando lá o alto, entre as frestas Um cereceiro em seresta, o amor a exaltar Sempre juntinhos, corpo a corpo, lado a lado Com seus corações alados, delirantes a sonhar Sempre juntinhos, corpo a corpo, lado a lado Com seus corações alados, delirantes a sonhar Pobres pombinhos acham que a serenata É de fato para os dois, mas a minha inspiração Ela, ela, ela Ela, a dama da janela Radiante e tão bela Que eu sinto que eu também posso voar Ela, ela A dama da janela Radiante e tão bela Que sinto que eu também posso voar É de fato pra eu resolver Que se toim apple Getting Pior Ela, 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 ela